Quebrada, tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E Murilo Azevedo, caralho, tá cá é caralho DJ Japa vai mandar, então escuta essa parada O brinquedo vai mandar, então escuta essa parada Eu mandei ela chupar e ela mordeu minha cabecinha Ai me piroca novinha Ai me piroca novinha Ai me piroca novinha DJ Japa vai mandar, então escuta essa parada O brinquedo vai mandar, então escuta essa parada Se acaba, se acaba, na piroca tá danada Se acaba, se acaba, na piroca tá danada Eu mandei ela chupar e ela mordeu minha cabecinha Ai, minha piroca novinha 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 Ai, minha piroca novinha